Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GPS 10. A Fórmula 1 anunciou as mudanças para 2021 e descobrimos que só tem comunista da Fórmula 1. Tá ok? Só tem comunista. Vamos decretar o AI-5, AI-8, AI-9. Gente, esse país está enlouquecendo a gente. Vamos lá? Bom, pessoal. Não tem outro assunto hoje, né? Não vou falar do grande prêmio dos Estados Unidos, porque os treinos acontecem hoje à tarde. Enfim, a corrida que vai decidir o título, tudo bem. O assunto hoje é o regulamento da Fórmula 1 para 2021, que foi ontem oficialmente apresentado ao mundo, né? Com algumas novidades, algumas decisões e medidas que a gente já conhecia, especialmente no que diz respeito ao aspecto técnico. Mas, para mim, para mim, a medida mais importante foi a decisão de se adotar um teto de gastos para a Fórmula 1. Um teto de gastos que será de 175 milhões de dólares para uma temporada de 21 corridas. Só para deixar bem claro, se as temporadas tiverem mais do que 21 corridas, e a ideia da Liberty é um campeonato com no máximo 25 etapas, né? Isso deve acontecer em breve. Cada equipe ganhará o direito, terá o direito de gastar um milhão de dólares a mais por corrida que supere essa marca de 21 etapas. E caso os campeonatos tenham menos de 21 etapas, para cada corrida a menos, tira-se um milhão de dólares desse orçamento pré-estabelecido. 175 milhões de dólares. Que fique muito claro, antes de mais nada, esses comunistas! Todo mundo agora vai gastar igual! O que é isso? E o capitalismo? Tenho certeza que se o clã estivesse à frente da Fórmula 1, estaria berrando coisas nesse sentido, né? Os liberais, então, estariam em polvorosa. Bom, mas que fique claro o seguinte, que esse valor não contempla alguns gastos, eu vou citar alguns, né? Como, por exemplo, salários de pilotos, os três maiores salários da folha de pagamento de cada equipe, ou seja, os chefões vão continuar ganhando muito bem, os principais projetistas também, tudo mais. Gastos de marketing, gastos extra Fórmula 1, né? O que seria, por exemplo, um gasto extra Fórmula 1? Uma atividade que a Red Bull resolva fazer, por exemplo, levando seus pilotos e seus carros para macapá, para fazer uma exibição no meio da selva da floresta amazônica, sei lá. Enfim, isso é marketing e é extra Fórmula 1. Não serão contemplados, não estão contemplados também nesse orçamento, né? As taxas que as equipes têm de pagar para a FIA, para inscrever os seus pilotos, os seus carros, as superlicenças e tudo mais, né? 175 bilhões de dólares, basicamente, para se gastar com a operação de uma equipe durante um campeonato mundial de 21 etapas, para todo mundo, né? É claro que as grandonas vão gastar mais no quê? Vão gastar mais pagando salários melhores para os melhores pilotos, ou para os melhores engenheiros, ou para o Matias Binotto, ou para o Toto Wolff, para o Adrian Newey, enfim. Esses custos serão mais altos das equipes grandes. É claro, isso não significa esse teto, que todo mundo vai ficar igualzinho, e todo mundo vai ter as mesmíssimas chances de competir e de ganhar corridas. Não. Mas reduz significativamente o abismo financeiro e que se reflete nas pistas, é claro, nos resultados, entre as grandes equipes e as equipes menores. Para você ter uma ideia, estou aqui com os dados de 2018. A Ferrari, por exemplo, em 2018, é porque os dados de 2019 não estão fechados, gastou 410 milhões de dólares. A Mercedes gastou 400 milhões de dólares. Esses foram os orçamentos dessas equipes. A Red Bull, 310 milhões de dólares. Enquanto que do outro lado, lá na base da pirâmide, a Força Índia, Racing Point, por exemplo, gastou 120 milhões de dólares. Quer dizer, quase quatro vezes menos do que a Ferrari e a Mercedes. A Haas gastou 130 milhões. A Sauber, hoje a Alfa Romeo, 135. Williams e Toro Rosso, 150 milhões de dólares cada uma. Isso tudo no ano passado, tá? Então, esse abismo financeiro deixará de existir. Eu acho bom, acho importante. É claro que as diferenças continuarão existindo, os melhores sempre ganham, mas do jeito que estava, não dá. Realmente não dava. As equipes grandes disputavam um campeonato à parte e as outras são apenas coadjuvantes para encher o grid. Isso não é legal, né? Só para fechar aqui os orçamentos do ano passado, a McLaren gastou 220 milhões de dólares e a Renault 190 milhões de dólares. São as, digamos, equipes médias, né? Então, isso é legal. Isso, eu acho que para mim foi a medida mais importante do ponto de vista esportivo, né? Do ponto de vista técnico, a gente já sabia o que estava norteando os estudos da FIA, dos engenheiros, das equipes também, nos últimos dois anos, para resultar num carro diferente, bem diferente do carro que a gente tem hoje, dos carros que a gente tem hoje na Fórmula 1. O principal problema da Fórmula 1 nos últimos anos foi o incrível aumento da dependência da aerodinâmica, né? A gente sabe que hoje um carro de Fórmula 1 não consegue seguir de perto um outro, porque a turbulência gerada pelas asas, asonas, asinhas, aletas, bargeboards, blá blá blá, sidepods, blá blá blá, tudo essa coisa, todos esses penduricalhos aerodinâmicos que a gente vê num carro de Fórmula 1, eles produzem um ar muito sujo para quem vem atrás. Uma turbulência... E como o carro depende de ar para estar no chão, para ter pressão aerodinâmica, ar limpo, se o ar ventou, o carro simplesmente perde a sua eficiência aerodinâmica. Hoje, segundo os cálculos da FIA, essa perda, perda, hein? Não é perca de eficiência aerodinâmica quando a distância entre um carro e outro é de apenas um carro, né? O equivalente a um carro, tem um carro aqui e um carro aqui, tá bom? Da frente e de trás. E aqui a distância entre eles é de um carro. Olha o meu rosto, tá bom? A perda de eficiência aerodinâmica chega a 50%. Quer dizer, o carro que vem atrás, que tem uma pressão aerodinâmica X, passa a ter um downforce X dividido por 2. Quer dizer, não dá para controlar o carro. Simplesmente é muito difícil, quase impossível fazer uma ultrapassagem, por isso que inventaram asa móvel, essa coisa toda, né? Com esses novos carros, que serão muito mais simples do ponto de vista aerodinâmico, asas dianteiras simplificadas, suspensões dianteiras também, asa traseira, proibição dos barge boards, enfim, vai ter muito pouco penduricado o apêndice aerodinâmico, né? Segundo a FIA, essa eficiência aerodinâmica que hoje, né? De um carro que está aqui para o outro que está aqui é de 55%, ela passará a ser de 86%, quando a diferença, quando a distância, perdão, entre um carro e outro for equivalente ao tamanho de um outro carro, né? Quando você tiver 3 carros de distância entre um carro e outro, hoje, a eficiência aerodinâmica é de 68% de quem está atrás, passará a ser de 94%, quer dizer, praticamente o cara não perde nada. Com 5 carros de distância entre um e outro, hoje, a eficiência aerodinâmica de quem está atrás cai para 71% em relação àquela que ele tem quando está de cara para o vento, né? Vai para 96%. Quando a diferença é de 7 carros, o equivalente a 7 carros de distância, entre o que está na frente e o que está atrás, hoje, a eficiência aerodinâmica é de 79% de quem está atrás, passará a ser de 98%. Ou seja, os carros, um monte de número, né? Está tudo no meu blog. Os carros passarão a ser menos dependentes da aerodinâmica. Isso é muito bom. Vai haver um... Os carros vão gerar efeito solo com túneis, né? Embaixo do assoalho, para que os carros, então tenham essa pressão dinâmica também gerada a partir do assoalho, do fundo do carro, do fundo do carro. As asas traseiras são diferentes, os tratores traseiros também diferentes, enfim. Muita coisa será padronizada, muitas peças, muitos equipamentos, radiadores, amortecedores, freios, talvez. Eu não vi aí, não entrei nos detalhes ainda, mas muita coisa será padronizada para quê? Para reduzir custos também, para todo mundo. Os motores, infelizmente, continuarão os mesmos, mas esse é um caminho sem volta, igualzinho que é hoje, o motor V6 turbo, 1.6, de combustão, associado àqueles MGUK, MGUH, enfim, aqueles componentes elétricos que recuperam energia, né? De calor, de freada e também da turbina. Peso. Peso 743 para 768 quilos, o peso mínimo. Os carros vão ser mais lentos, provavelmente de 3 a 3 segundos e meio, mais lentos do que hoje, em 2021, mas com o tempo, isso acaba empatando de novo. A gente sabe que os caras vão desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo e não há limite para a tecnologia e para a criatividade dos engenheiros. Outra coisa importante, que também já era sabida, os pneus deixarão de ser de aro 13, as rodas de aro 13 para aro 18, pneus de perfil baixo, muito parecidos com os dos supercarros, carros esportivos e tudo mais, ou seja, nós não teremos mais os pneus com aquela parede lateral muito gorda, né? Eu gostava até, mas enfim, também, paciência. Os carros não estão feios, eu achei bonitos, até a FIA divulgou, está tudo no Grande Prêmio, divulgou vários modelos, vários exemplos de como os engenheiros poderão chegar às suas soluções com essas medidas, com essas restrições aerodinâmicas também, acho bacana, acho importante. O que mais que está decidido? Ah, foi decidido também, eu estou aqui com tudo rabiscado aqui, que o evento em si, o Grande Prêmio, não terá mais quatro dias. Hoje o evento tem quatro dias, oficialmente, ele começa na quinta-feira, né? Quando já temos atividades, por exemplo, como a entrevista coletiva, pré-corrida, essa entrevista coletiva passará a ser realizada na sexta-feira, entre o primeiro treino livre e o segundo, então os pilotos estão desobrigados, digamos assim, até de ir no autódromo na quinta-feira, de aparecer lá, quem não for no autódromo na quinta-feira, a imprensa, estou falando, não vai perder nada, reduzindo então para três dias e não quatro o evento como um todo. Não sei se isso corta muito o custo, mas enfim, sei lá, austeridade, aquelas coisas todas. Os cobertores térmicos de aquecimento de pneus, que iriam ser banidos vão continuar existindo. Eu achava legal a história de banir porque pelo menos nas primeiras voltas ia ter neguinho tanto em treino quanto na corrida, nas primeiras voltas dos pneus ia ter neguinho tendo de pagar um dobrado para poder controlar o carro, mas paciência. E por fim, já falei dos 25 grandes prêmios, que essa possibilidade existe, mas será o máximo que a Liberty a Liberty vai admitir no Campeonato Mundial, 25 etapas, hoje temos 21, 25 vai ser uma pauleira danada e a ideia é que se chegue a isso pelo menos até 2022. Gostei, gostei, gostei. Acho que tudo que se fizer para aproximar os competidores, para melhorar a competição, para melhorar o espetáculo, para permitir também que os pilotos tenham um peso um pouco maior no resultado final, eles vão ter mais... O carro vai depender mais do piloto e menos da aerodinâmica, acho isso bacana. Eu acho que isso tudo é muito positivo. Se melhorar os espetáculos, que tem sido bons, inclusive, mas se melhorar ainda mais, eu acho que é muito positivo. Como eu disse, não significa que de um dia para o outro a Haas vai ganhar a corrida, a Mercedes vai ganhar uma porcaria, a Ferrari vai andar lá atrás, não. Os melhores sempre vencem, as equipes vão investir, essas equipes grandes que têm mais dinheiro vão investir mais nos seus pilotos, em pessoal, técnico e tudo mais, e as equipes melhores continuarão sendo melhores, mas elas não serão tão mais ricas do que as equipes pequenas. Eu acho que isso só pode ter um bom resultado. Tá bom? Olha eu aplaudindo o dirigente, quem diria? Um bom fim de semana a todos, tá? Eu queria só dizer para vocês, para fechar, o seguinte, o Corteiro tem toda a razão, sempre. Tchau!